Jesus nos dá uma orientação bem prática Não julgueis e não sereis julgados Sereis medidos com a mesma medida com que medires os outros Como viver esse evangelho no dia de hoje? Somos como máquinas fotográficas ambulantes Com um clique avaliamos as pessoas E quase sempre damos ênfase ao negativo O julgamento é o andame que sustenta o meu ego Manifesta o meu lado podre Pois quando julgo alguém no silêncio dentro de mim Coloco-me acima dessa pessoa e a desprezo Para ser discípulo de Jesus É preciso mudar a lente da máquina fotográfica Para dar ênfase nas coisas boas de cada próximo Deus faz assim conosco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL